O Rio Grande Rural está na Expo Inter 2020 e nós vamos ver como está sendo realizada essa edição inédita e inovadora. E como os agricultores estão se adaptando às novas formas de comercialização. Vamos rever alguns temas que foram destaque na Expo Inter do ano passado. Dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso. Como levar uma vida mais saudável e com mais qualidade? Então nós, idosos, temos que ter algumas coisas em consideração próxima, especial. E a receita que foi apresentada na transmissão da Cozinha Show na Expo Inter Digital. Como fazer cuscuz. O Rio Grande Rural é produzido pela Ema Terascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Expo Inter Digital 2020. Uma versão inédita e inovadora realizada de uma forma diferente. Sem o tradicional e grande público que todo ano visita o Parque de Exposições Assis Brasil. Dessa vez a programação foi transmitida pela plataforma digital da Expo Inter 2020. Esse é o nosso mundo, o mundo da mudança. E o mundo da gestão, de administrar a Ema Ter, como nós estamos fazendo, ele vem de uma adaptação constante todo dia. E também fazer a extensão rural lá na ponta, as mudanças necessárias. Então, a Expo Inter Digital, ela vem despertar isso. Ela vem quebrar um paradigma que, porventura, existisse em algum momento, né? Mas que dá o recado. Quer dizer, se adaptem. O mundo é mudança. E a Expo Inter Digital 2020, coordenada pelo nosso secretário, Covade Filho, e pelas entidades organizadoras junto com o governo do estado, ela vem nessa linha. Na linha da mudança. Então, eu acredito que ela vem trazer também um ensinamento muito grande para nós. Para nós, enquanto gestores, enquanto extensionistas, neste Rio Grande do Sul. Isso vem com o trabalho dos nossos profissionais. Os nossos extensionistas, em conjunto com os profissionais da Secretaria da Agricultura, do estado do Rio Grande do Sul, organizaram em torno de 15 eventos que vão trazer uma riqueza de informação muito bom e muito importante. Então, eu queria agradecer a todos os nossos profissionais e valorizar esse trabalho dos nossos extensionistas, que é fundamental para o sucesso da EMATER, da extensão rural e da economia do Rio Grande do Sul. Desenvolvida exclusivamente para o evento, a plataforma de transmissão ao vivo contou com quatro canais de web TV. No canal do Agro, a EMATER mostrou as novidades do setor. A transformação ocorrida, a partir da pandemia, nós, utilizando as ferramentas digitais para levar conhecimento e informação aos produtores, dá a segurança de que a transformação, ela ocorre. Ela ocorreu em função desse fenômeno. Eram tecnologias que já existiam, mas hoje nós temos toda essa possibilidade que nos dá a segurança de saber de que você gera o conhecimento, que ele fica armazenado na nuvem e o produtor lança a mão assim que ele tiver a necessidade ou o nosso técnico. Por quê? Porque nós estamos usando os que têm conhecimentos especialistas para deixar essa informação armazenada, digamos assim, no universo para a disposição de todos que façam a melhor utilização possível. O momento é de adaptação para todos. O tradicional pavilhão da agroindústria familiar também passou por mudanças e se adaptou às novas regras, mantendo a segurança dos produtores e dos consumidores. Vai nos atender este ano, não é o ideal, porque o gostoso é a gente circular dentro do parque, tudo, sentir outra energia, mas enfim, houve essa solução que está sendo benéfica. Zair Ferrari, da agroindústria Ferrari Alimentos, de Carlos Barbosa, traz a produção de queijos e embutidos há 15 anos para comercializar na Expo Inter. Eu legalizei a agroindústria no mesmo ano, a Emater me inscreveu para uma feira e foi dali que eu comecei a participar na Expo Inter. E para vocês, como é que está sendo essa experiência nova de comercialização, assim na Expo Inter esse ano agora, esse novo meio de comercialização? Isso, é uma coisa nova para nós também, mas sempre foi encarado como desafios em todas as vezes que a gente faz o nosso negócio, então esse também foi um desafio e acredito que é uma coisa boa para ter até um conhecimento e eu acho que vai dar resultado sim, vai ser bom. A agroindústria Ferrari Alimentos, ela se consiste com a produção da própria matéria-prima, desde os suínos, a criação total completa, o ciclo completo, cria os suínos até fazer a industrialização dos embutidos. E no leite também se produz toda a matéria-prima, o leite, e se processam os queijos, a linha dos lácteos. É uma coisa que a gente gosta de fazer, não produzir quantidade, mas tentar produzir a qualidade melhor possível e fazer toda a cadeia produtiva. E como é que começou o processo da agroindústria de vocês? Faz uns anos que eu tinha agroindústria informal, eu trabalhava dentro do município, aí a Imater deu um incentivo muito grande na época de fazer a legalização das agroindústrias com os queijos e os embutidos. Eu encarei, eu achei uma boa ideia, então a Imater deu todo o suporte, nós buscamos todas as coisas para poder legalizar e eu tive bastante apoio, muito trabalho, mas muito apoio também e deu certo. Até hoje, faz 15 anos que eu estou com os registros da agroindústria e sempre com apoio, com ajuda, porque só o produtor não consegue, então sempre tem que ter alguém do nosso lado. E graças a Deus, eu conheço bem Carlos Barbosa, dizer que todos os técnicos que passaram lá na Imater foram sempre muito bons em ajudar nessas partes. A Imater, ela colabora em todos os sentidos, então eu busquei a Imater para legalização, projetos, as plantas, tudo dentro da agroindústria e além de mais cursos, eu tive vários cursos direcionados a isso, a questão de embutidos e queijos, fui buscando sempre se adaptar melhor e a Imater sempre tem toda essa linha de cursos, de ter conhecimentos. Então, a partir daí, a agroindústria só cresceu, só cresceu. A agroindústria, todo dia, do município de Barros Caçal, produz desde 2010 leite pasteurizado, iogurtes e vários tipos de queijos. E os queijos estão sendo comercializados aqui nessa edição da Expo Inter. Eu estou aqui com o Felipe. Felipe, fala um pouquinho mais sobre a produção de vocês. Bom, a nossa produção começou em 2010. A partir da época, então, elas entregavam leite no município em embalagem de garrafa PET. Então, surgiu de transformar no magroindústria, pasteurizar o leite e vender ele no saquinho, barriga mole conhecida. A partir daí, então, com os anos, começou-se a ideia, então, de produzir outros produtos. Porque surgiu o queijo, surgiu o orgute, bebida láctea na época. E a partir de 2011 para 2012, a gente veio para a primeira vez pelo Expo Inter aqui para comercializar os produtos. E de lá para cá, no início era o queijo normal. E conforme foi saindo o pedido do público e tudo mais, surgiu, então, hoje, essa linha de produtos temperados que nós temos. E vocês já estão há tantos anos também participando da Expo Inter, né? Como é que está sendo para vocês esse ano essa mudança no comportamento, mudança na comercialização dos produtos? É, foi alternativa para o ano, né? Mas é diferente, não é o mesmo atendimento, tu não tem o mesmo atendimento, o mesmo contato com o público como nos outros anos. Tu não consegue dar aquela atenção para todo mundo, né? Mas, à medida do possível, acho que dentro da situação que a gente vive hoje, é o que pode ser feito. Uma forma de se adequar ao momento, né? E não deixa de ser uma vitrine também de estar aqui nesse momento. É, hoje aqui a gente é oportunidade, porque a gente tem muitos clientes que compram, vêm sempre na Expo Inter, e estão tendo a oportunidade hoje de vir retirar o produto e não ficar sem o produto. A família também teve o apoio da Emater na fundação da agroindústria. Quando surgiu a ideia, então, vamos colocar uma agroindústria, foi procurada a Emater, e, a partir deles, eles levaram nós em outras agroindústrias para conhecer e deram início a toda a documentação necessária, todo o apoio que era preciso para nós construir a agroindústria. O que representa essa parceria da Emater com a agroindústria? Ah, para nós foi o ponto-chave, o principal, porque foi ela que nos explicou, desde a questão da planta, tamanho, a parte de reciclagem dos dejetos, toda a parte de sobras da agroindústria, o pessoal da Emater, que deu todo o apoio, assim, base necessária, que a gente não conhecia. Esse novo formato aqui, desse tão tradicional, já, pavilhão da agroindústria familiar, né, e com tantas agroindústrias que recebem o apoio da Emater, se adaptando a esse novo formato, a essa nova forma de comercialização nessa edição. Exatamente. Então, a Emater tem esse know-how, né, essa tradição de trabalhar todas as agroindústrias que recebem o selo Sabor Gaúcho do Programa Estadual da Agricultura Familiar, em todo o Rio Grande do Sul. São mais de 3.600 agroindústrias que a Emater acompanha, mobiliza os agricultores familiares, colabora aí na organização, na legalização, enfim, até chegar no final aí, desde a engenharia do prédio, enfim, até chegar à certificação e ter o selo Sabor Gaúcho. Isso é uma alegria muito grande. E a Expo Inter, em 2019, foi num formato presencial, claro, né, e agora nós estamos nesse novo momento, onde nós tivemos que nos reinventar. E temos também uma venda aqui, com um número reduzido, claro, de agroindústrias, mas nós temos a feira virtual. Isso que foi lançado, a feira virtual da agricultura familiar, nós lançamos lá no início, no primeiro semestre ainda, e a partir dali, então, se começou a trabalhar essa questão de aproximar o fornecedor, quer dizer, quem industrializa, quem prepara o produto, até o consumidor. Isso a Emater tem feito e feito muito bem. E agora também, aqui na Expo Inter Digital 2020, além deste pequeno número de agroindústrias, mas com bom resultado também aqui, a gente nota um trânsito bom de pessoas, tomando todos aqueles cuidados necessários, é claro, mas é a agroindústria dando resultado, é o nosso agricultor familiar fazendo a sua venda, e isso que é importante, né, quando gera renda, gera qualidade de vida das famílias, e a Emater tem isso como um grande know-how, assim, digamos, eu sempre digo que a agroindústria é a cereja do bolo, da agricultura familiar, né, então a Emater fica feliz em participar desse processo. E justamente isso a gente conversou com algumas agroindústrias aqui, alguns produtores, e todos eles destacam o papel da Emater, né, como fundamental na criação da agroindústria, então todos conhecem, inclusive, os colegas, os extensionistas da Emater pelo nome, então a gente vê que realmente esse é um trabalho fundamental para essas agroindústrias que estão aqui. É a política pública chegando até a ponta, né, e ninguém melhor do que a Emater para levar essa política pública, nós temos escritórios em 100% dos municípios gaúchos, temos parcerias com as prefeituras, com as secretarias de agricultura, com o grupo que coordena a comunidade agrícola, digamos, dos municípios, então através dali se coloca em prática esse programa estadual, e com o selo sabor gaúcho, tudo fica muito mais fácil para quem produz lá na ponta, né, porque tem um certificado, tem aquele selo, e a Emater junto em todos os momentos, mobiliza, legaliza, organiza a parte de engenharia, prepara essa questão do selo sabor gaúcho, encaminha a documentação, inaugura também, né, e fica feliz com a evolução das famílias em todas as pontas. Tem a questão do treinamento também, né, de boas práticas, que a Emater tem também, que é justamente as boas práticas de manejo, de elaboração dos produtos, a Emater tem também. E tem a questão da gestão de agroindústrias, que é um outro curso preparatório importante para fazer a gestão dessa agroindústria. Quer dizer, participamos de todas as etapas do processo, até ver a família feliz, com mais renda, e nós cumprindo a nossa missão de promover o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Música Depois do intervalo, nós vamos rever na Expo Inter 2019, a tecnologia ajudando na geração de renda no campo, energia solar para economizar na conta de luz, e silo secador para economizar na hora de armazenar a produção. A gente já volta. Música 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 Música